A CIDADE NO BRASIL 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 Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos receber o Sérgio com palmas para Jesus. Amém? Amém. Que Deus esteja louvado. Depois, a pregação está orando, né? O nome de Jesus. Amém? Amém. Eu salto os irmãos com a glória e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom estar na casa do Senhor. Bom estar na presença de... Deus. Eu queria o nome das irmãs para abrir no livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. Mateus 24, verso 14. Mateus 24, verso 14. Mateus 24, verso 14. Quando, pois, vi, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Amém? Vamos repetir de novo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então, virá o fim. Vamos orar. Soberano Deus, soberano Pai. E a Paz, Jesus pediu o acordo de em que o Senhor., Deus. Amém. A Tua Palavra. Amém. 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 Amém, Jesus. Nós não autorizamos. Sabemos que o Evangelho do Senhor, a Palavra de Deus, ela está sendo pregada em todo o mundo. De norte a sul, verde a oeste. Pequeno, grande, velho, adulto, todos estão conhecendo a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus nos relata que quando todo mundo souber, aí virá o fim. Sabemos que nós somos a última geração. Nós somos a geração do Apocalipse. Por que a geração do Apocalipse? Por quê? Porque Isaías está escrito que o sol irá esquentar sete vezes mais. No fim dos tempos. No fim dos tempos o sol irá esquentar sete vezes mais. Quem está anotando que o sol cada ano que passa está mais quente? e nós estamos chegando a época que as pessoas vão ter dinheiro e esse dinheiro não vai adiantar. Podemos observar a água. A água no Rio de Janeiro, o pessoal está passando sede no Rio de Janeiro. São Paulo, entendeu? Daqui a pouco chega Minas Gerais, entendeu? Então, nós estamos chegando no tempo do fim. Entendeu? É hora de nós buscarmos, é hora de nós caminharmos, é hora de nós clamarmos, porque breve Jesus virá. E não tardará. Amém? Porque o tempo do fim está próximo. Podemos observar que, antigamente, tinha as áreas de risco. naquela terra livre, não pode ser construída, porque se construir, vai chover e vai caer. Quem lembra que lá em Moritiz, os prédios caíram? Vocês lembram, né? Então, podemos observar que o sol, ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando e também até a terra. Entendeu? A terra, ela vai, tipo, ficando ovo, né? Entendeu? Tanto quando chove, é tipo uma espuma. A espuma, o que é que é espuma? A espuma é seca. Quando chove, o que é que ela faz? Ela suga a água todinha. Entendeu? O que é que está acontecendo? O sol vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. E a estrutura também dos prédios estão danificando. Entendeu? Isso é lógico. Amém? É lógico porque a terra é que segura o Alicense. Se a terra danificar, o Alicense também. Entendeu? Então, pode observar que só o Deus pode nos matar. é só o Deus para nos guardar nessa parte da terra. Não existe segurança se não o Deus. Amém? Se Deus não guardar, é em vão nos sentir nelas. Então, pode observar que dias difíceis está vindo. Mas aquele que confia no Senhor, Deus dará o escape. Amém? Deus dará o escape. está vendo? Também podemos observar que o dinheiro o dinheiro de boca a boca está sendo retirado. Hoje, se a pessoa não tiver conta no banco, ele não recebe o salário. Antigamente, o salário era pago pela empresa. A empresa ia lá, tirava o dinheiro, envelhava o dinheiro, você ia lá no escritório e recebia o pagamento. Era pagamento em dinheiro. Hoje, não. Hoje, você entra numa viva, a primeira coisa que eles fazem é me dar os seus dados que eu vou abrir uma conta. Hoje, quem não tiver conta em banco, não recebe. Entendeu? Todo mundo está recebendo com conta bancada, conta poupança. Entendeu? Então, o dinheiro de pouco a pouco está sendo retirado. Outro dia, também, eu vi que lá em São Paulo, os homens não iam usar mais dinheiro, iam usar cartão. Entendeu? Então, o que acontece? O dinheiro está sendo tirado. Hoje, você vai na farmácia e cartão. Você vai no seu mercado e cartão. Você vai no açougue e cartão. Então, hoje, tudo está sendo pelo cartão. Para esse cartão passar para a mão, é um pulo. É um pulo, assim, um pulo. Entendeu? Então, de pouco a pouco, a Bíblia está se cumprindo que o sinal da besta irá ser colocado na mão. Quem lê, entenda. É número de homem. Amém? O seu número será 666. Amém? Deus fala em parábolas. Amém? Quem lê, entenda. Amém? Então, nós estamos chegando a cada dia, chegando próximo do fim. Amém? Mas, não é para assustar, não é para desesperar, porque nós estamos no lugar certo, buscando a Deus. Nós estamos no caminho certo, buscando a Deus. Amém? Passa o céu e passa a terra. As palavras de Deus vão ao dia passar. todo aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma, o seu lança fora. Nem deixa o justo desamparado. Amém? Podemos observar que nós estamos buscando, caminhando, entendeu? Porque, nessa vida, ela é passageira, ela não piscar de óleo, ela passa. Quando, outro dia, a menininha da irmã estava pequenininha, estava na barriga, agora já está com um ano, acabou dois, três, quatro, cinco, ninguém segura o tempo. Amém? Ninguém. O tempo é de boa, entendeu? E não piscar de óleos, entendeu? Então, nós temos que aproveitar todo o tempo na presença de Deus. Não te pensam assim, ah, vou aproveitar o tempo, vou curtir e tal, mas aí você está jogando o tempo fora. Amém? Quando você busca a Deus, quando você ora, você caminha, você está aproveitando o tempo, entendeu? Por quê? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas tem pessoas aqui que eu ainda não conheço, conheço hoje, nossa irmã, nossa irmã, entendeu? Então, isso aqui é o alimento espiritual, entendeu? A nossa alma, ela necessita do alimento do Espírito, entendeu? O alimento do povo, ele perece, entendeu? Você come, entendeu? Mas o alimento do Espírito, ele permanece, entendeu? É a fortaleza, entendeu? Podemos observar, a força de sanção estava onde? A frente, os cabelos. Hoje, a nossa força está no Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós. Todo aquele que aceita Jesus como salvador, ele recebe com o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo de Deus vai trabalhando, vai, entendeu? E a gente tem que alimentar o Espírito, entendeu? Então, quando nós aceitamos, o Espírito Santo de Deus venha. E quando nós buscamos a Deus, Ele tem que acordar de? Sim. Ah, mas eu errei. A Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o que é caro. nada pode nos separar do amor de Deus. Igual a nossa irmã estava comentando, ela estava discutindo, ela estava perguntando tal. Entendeu? O homem é pátrio. Entendeu? É pátrio. Mas Jesus quer que ele purifica. Amém. Ele purifica o homem de todo o pecado. Agora, a pessoa, ah, eu fiquei nervoso, eu não tenho um bobo no mundo, não. Nós não devemos ter vergonha de Deus. Amém? Nós não devemos ter vergonha. Se Jesus pagou o preço, foi do sangue lá para nos purificar. Antigamente, a pessoa tinha que matar um cordeiro, a pessoa tinha que matar um gato, um animal, para que o pecado seja perdoado. Hoje, nós estamos no tempo da graça. Hoje, Jesus, ele nos purifica. Não existe um só que fala assim, hoje eu não peguei. Não existe. por isso que fala que nós somos salvos pela graça. Para que ninguém fale assim, eu sou salvo porque eu sou desimista. Eu sou salvo porque eu orei do ser desimista. Não é pecado. Amém? O horário não é pecado. Amém? Pecado é falar assim, eu não sou igual ao ar que ele. Amém? Montar o dedo. Entendeu? E isso é pecado. Entendeu? Podemos observar que tinha o publicano e o fariseu. O fariseu, Senhor, eu oro, eu juro, eu sou desimista, eu não sou como aquele. E o publicano abaixou a cabeça e disse, Senhor, eu não sou digno de nem de olhar para o céu. Porque ele estava reconhecendo que ele era um pecador. Amém? Agora, o erro daquele daquele servo de Deus, o erro dele, foi o quê? Ele é apontado. Amém? Quando a gente aponta, ah, a irmãzinha está assim, 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 assado. Ah, o irmão está assim, 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 assado. Nós devemos cuidar de nossas vidas. Deus cuida de mim, Deus cuida a terra, Deus cuida a terra, Deus cuida a terra, Deus cuida a terra. Agora, quando nós fazemos assim, abençoe a nossa irmã, dá-la sabedoria, dá-la entendimento, tal, aí nós estamos ajudando ela. Amém? igual, ó Senhor, dá paciência com a irmã, a igreja está ajudando ela. Amém? Ó Senhor, abençoe o esposo dela, dá paciência para ele, a igreja está ajudando eles. Amém? Então, nós ajudamos um ao outro, é orando, é intercedendo. Assim, nós ajudamos uns aos outros, porque somente Deus pode transformar o homem numa nova criatura. Amém? Amém. Nós somos como uma luz da aurora, que vai brilhando, 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 até esse dia de reino. Entendeu? Podem observar que a manhã ela vai de pouco a pouco, pouco a pouco, chega de tarde, o sol esquenta, entendeu? Então, ela se cabe em nós. Nós, nós vamos ser transformados, entendeu? Às vezes, se a gente olha para trás, a gente olha assim, nós já fiz tanta coisa errada, hoje eu não faço mais. Amém? Mas ainda falta alguma coisa. A menina fala, nem por força, nem por força, por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O homem, ele não consegue dele próprio ser mudado. Entendeu? E se nós orarmos, Senhor, eu quero ser transformado, Senhor, eu quero ser purificado, Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. E o Espírito Santo de Deus, automaticamente, ele nutra, transforma, e tira o reino homem. Entendeu? Mas para isso, nós temos que falar como? Deus. Ah, Deus sabe, me conhece. O mundo aí, ele usa a expressão, mas Deus me conhece, Deus me conhece. Mas o que Jesus falou? O que queres que eu tinha? Jesus sabia que o cego era cego. Entendeu? Ele sabia ou não sabia? A gente olha com a pessoa, a gente vê que a pessoa é cego, que a pessoa é cojo. Entendeu? O cojo é fácil disso. O cego também é fácil. E Jesus também, ele tira o Espírito Santo, ele sabia. Entendeu? Mas Jesus, pegou o que queres que eu te faça. A outra coisa também, aquela mulher, que ela tinha uma filha, que, que ela necessitava de ser liberta, de ser curada. e Jesus falou assim, não é lícito tirar o pão, a comida e jogar para os cachorrinhos. E ela pegou quando assim, Senhor, até os cachorrinhos comem das suas brigadas. Então, se alguém te humilhar, alguém te maltratar, sabe que o maior é Deus. Deus é maior para justificar. Quando você está no erro, você abaixa a camisa, não abaixa. Você abaixa a camisa. Agora, quando você está certo, você quer pegar a alma, eu estou certo, eu estou certo. Por quê? Quando você está certo, você não pode abaixar a camisa também. Não é? Por quê? Porque, ah, nós, eu estou certo. Eu não preciso provar que eu estou certo. Você entendeu? Deus, Ele prova, Ele prova para a gente que nós estamos certos. Você entendeu? E muitas vezes, eu vou ter tal. Entendeu? Não. Entendeu? Entendeu? Que igual, eu fiz lembrar, agora, de casamento. Aí, eu tomei um banho duas horas da tarde, tomei um banho. Aí, nós, de vir, vamos tomar banho. Aí, me disse, pô, se você tomou banho, eu disse, eu já tomei, vou tomar de novo. Eu tomei outro banho. Aí, eu falei, a geladeira, não deixe a geladeira aberta, não, deixa eu já ver. Para que que eu vou, que eu vou discutir? Não é? Olha que tal, quem tem? você entendeu? Para que que eu vou abrir a boca e falar assim, não, eu to pegando um negócio aqui, você entendeu? Então, melhor a gente, você entendeu? Ah, mas você já tomou banho, também, eu vou tomar de novo, cuidar do meu tempo, o pôr do banho, entendeu? Quer dizer, para que você vai arrumar, você entendeu? É, você entendeu? Ah, já peguei o negócio, eu até fechei, fui lá, e o meu Gabriel, o meu menino, interredeu, mãe, nem o Gabriel não, e foi só, entendeu? Quer dizer, o meu menino, interredeu, você entendeu? Então, a gente, muitas vezes, a gente precisa, você entendeu? a gente precisa, a gente até cair, você entendeu? Engol, engol, quebrou o copo, ah, você sempre salve, filhas, quebrou o copo, oh mãe, quebrou o copo, amém? Então, vergonha, acidente, acontece, você entendeu? Acidente acontece, entendeu? Lavando no prato, o prato, prim, caiu, abriu, guardar o prato rapidinho, para ficar quietinho, não custa nada, não fala, o prato quebrou, entendeu? É, 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 é Deus que nos justifica, o que é mentira, o engano, ele não perdi, Deus, amém? Você pode enganar o homem, mas Deus, entendeu? Quando você fala a verdade, mesmo a pessoa ira, mas Deus, ele, ele, ele nos justifica, entendeu? Igual a irmã, o ira, mas não o pé, que é isso, entendeu? Então, somente essas palavras que eu tenho que falar para os irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando, amém? Amém? Que Deus, a cada dia, vem continuar a pessoa dos irmãos, os irmãos continuam nessa moça, nessa caminhada, entendeu? Eu fico feliz, cada vez que eu chego aqui, eu vejo pessoas diferentes, eu vejo pessoas que continuam aqui, amém? Amém? Entendeu? o irmão, entendeu? O irmão, quer dizer, dois anos que eu tenho que louco, que os irmãos falam aqui, amém? Então, eu fico feliz, de todos que voltarem aqui, e os irmãos, ver pessoas novas, amém? Isso é gratificante, entendeu? Igual que eu falo, não é? É tipo uma família, você entendeu? A gente, quando vem um parente, o que a gente liga? Anegro, como é que você está? Tudo bem? Você entendeu? Então, nós somos irmãos, entendeu? A gente rever uns aos outros, entendeu? E Deus nos dá felicidade, nos dá comunhão, entendeu? Ou, 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 amém? Ou, não sei se terça, né? Entendeu? A gente tem que falar somente aquilo que Deus nos, como você pode, porque se a gente deixar, a gente vai. Vai embora. Oi, irmã, vamos orar a agradecê-lo. Amém. Soberiano de Deus, soberiano do Pai, então, eu vou ter que ir na margem do Espírito que eu vou pedir a gente, eu vou te agradecendo, ó Pai, agradecendo a ser vinda nesta noite, ó Pai, obrigado pela tua palavra, ó Pai, com a outra palavra, que se revoie nosso beijo e nosso coração, ó Pai, obrigado pela minha alma, agradeço a Deus, ó Pai, agradeço a Deus, ó Pai, obrigado pela sua vida, ó Pai, aleluia a Jesus, para o nosso conselho, que se revesse, para a vida e a vida, ó Pai, pelo nosso nome de um corpo, se colocarmos ao nosso lado, para nos matar, para nos proteger, e nos mexer todo o mal, para olharmos a Jesus, pelo corpo e no divino, e para a vida, e para conosco, não somente hoje, mas para as pessoas, amém. Deixa eu ver se ela, ainda está atento aí, não falar ainda. Amém. Agradeço a Deus. Gente, nós colocamos, assim, ó, nós colocamos a reunião, para o término dela, não, Obrigado.